Uma ótima quarta-feira para quem está ligado no Tarobá Esporte. O programa hoje começa com o climão de campeonato paranaense. Tem Londrina em campo no estádio do café hoje à noite e o Tubarão defende uma marca muito importante para o torcedor, viu? O leque não perde para o Paraná Clube aqui em Londrina há muito tempo. Os ingressos para essa partida custam R$ 25,00 para arquibancada e proprietário de cadeira. Para o setor coberto sem ser proprietário de cadeira, o valor é R$ 40,00. Crianças com até 10 anos de idade não pagam ingressos, mas só no setor de arquibancada, viu? E para continuar sem perder para o Paraná, aqui e com muita alegria, o último treino também foi de festa. Esta terça-feira foi dia de festa no CT da SM Esportes. Afinal de contas, não é sempre que o capitão do time comemora 36 anos. Teve parabéns também para o lateral direito Telo, que fez 24 anos. Para um jogador de futebol, nada melhor que comemorar em campo. E se for com gol, melhor ainda. É o que Germano quer fazer esta noite diante do Paraná, que não vence o leque aqui em Londrina há 17 anos. Ia ser um baita de um presente, viu? Ia ser um grande presente, sim, sem dúvida nenhuma. Na oitava temporada, defendendo a camisa do Londrina, Germano já marcou 24 gols pelo Tubarão. Ele, que é carinhosamente chamado pelos colegas de tio, sabe bem a responsabilidade que o apelido carrega. A parte boa é a alegria, a descontração, o respeito, a referência, um papel sem dúvida nenhuma de reflexo diante dos mais jovens. Para enfrentar o líder do campeonato, o técnico Cláudio Tenkat deve repetir a formação que garantiu a vitória sobre o Foz por 1 a 0 na fronteira. Igor Bozel, que retornou à equipe depois de perder 6 quilos, teve boa atuação e deve ser mantido. A motivação é o melhor possível, né? Ganhando a gente sabe quem entra no G4. Fomos lá buscar umas vitórias muito difíceis contra o Foz, sabíamos que ia ser um jogo bastante complicado. Jogar lá não é fácil e o grupo se impôs. Tá de parabéns e saímos com a vitória. Agora é focar nesse Paraná em casa que ganhando, talvez a gente já entra no G4. Quem deve começar a partida na lateral esquerda é Ayrton, que está pendurado com dois cartões. Na zaga, a dupla formada por Matheus e Marcondes agradou e continua. No meio campo, o capitão Germano terá França ao lado como volante. Robinho e Fabinho dividem a responsabilidade na armação de jogadas. O atacante Iaia, que foi bastante elogiado por Tenkat, deve ganhar mais uma oportunidade ao lado de Paulo Rangel. Eu acho que todos são importantes nesse momento. Todos demonstraram, né? De quando um não estava, o A, o B, o C não estava, o D, o E, o F, o G estava. E supriu de uma maneira muito competente. Mas esperamos ter sim, porque isso faz a diferença mais para frente. E a gente quer ter um ritmo e uma sequência de jogos para poder entrar nesse mata-mata, que vai ser muito decisivo para nós nesse momento. O último confronto entre Lec e Paraná foi em fevereiro, pela primeira liga. E a vitória foi do Londrina, por 2 a 1. A gente espera um Paraná sim forte, mas vai encontrar um Londrina bastante forte. E como eu já disse, a gente precisa do apoio do torcedor, que dentro de casa a gente é bastante forte.